Vão você, fica comigo O seu jeito de ser Me pegou sem notar, sem querer Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo em dobra paixão Já provei na maçã E é você que eu quero Tudo bem, sou teu fã Eu confesso, te espero amanhã O nosso amor é lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Vão você, fica comigo Uma frase, um papel Uma noite, um hotel Somos dois Com você, minhas cartas Estão todas na mesa Eu não posso, não quero Nenhuma surpresa Pra nós O nosso amor é lindo Tá lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo 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 Obrigado Obrigado